Agora eu vou falar uma coisa pra você. Chique mesmo é pagar pouco. E você mulher, guerreira, batalhadora, sabe muito bem disso, não é? Aqui no Bazar da Construção, nesse mês das mulheres, você vai encontrar materiais de excelente qualidade com preços incríveis. Vão deixar sua casa muito mais bonita. Vou começar falando pra você, olha só, este aqui é o porcelanato via rosa. A medida dele é R$ 45,90. Gente, a partir de R$ 49,00. Incrível! Agora olha só o piso e revestimento LEF-B. Por apenas, ouça bem, por apenas R$ 7,95. Agora Cris, mostra aqui esse piso. Ele é demais. É o porcelanato Elizabeth Dec. A medida é R$ 62,62 a apenas R$ 55,90. Agora este kit, duas peças, pode ser usado tanto na cozinha quanto no banheiro. Tá incrível! Olha só que lindo! E a partir de R$ 39,00. E tem mais promoção pra você. Olha só, a argamassa, botomassa, piso sob piso e porcelanato R$ 18,50. E tem mais! E esses são os gabinetes para banheiro da marca Tondo. Tampos em vidro, a partir de R$ 349,00. Vou passar o endereço pra você. Aqui é Avenida Castelo Branco, 2772. O telefone é o 3236-2424. Tá vendo só? Chique mesmo! É pagar pouco aqui no Bazar da Construção. Tudo para a sua obra, sem complicação.